Acesse rmgravações.com Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele pico querendo beber Hoje vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu tô daquele pico querendo beber Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de vontade querendo te ver Só não delica o celular pra não dar na cara Vocês vão saber que eu estou na par Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou voltar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa, conta uma história, fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Firmix gravações Liga lá em casa, conta uma mentira, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou passar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa, conta uma história, fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Fala que eu fiquei sem gasolina 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 Foi minha culpa Pedi desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo, foi ligação errada Pedi desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo, foi ligação errada FEMIX GRAVAÇÕES, ESSE É MORAL Eu não sabia que você era casada Foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro, ela não me disse nada Foi minha culpa, também não lhe perguntei No telefone eu descobri só porque ela A sua gênia comigo esqueceu Do outro lado eu vi uma voz tão diferente Foi seu esposo, foi quem me atendeu Pedi desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo, foi ligação errada Pedi desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo, foi ligação errada 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 Nesta vida não dá pra ficar sem um grande amor Com alguém que te ama e te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pena preciosa Você é a pena preciosa do meu viver É você É você É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você É você Que eu quero comigo É você É você É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Com alguém que te ame e te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu bem É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Se você ainda me ama amor, volta meu amor Se você ainda me ama, volta pra mim amor O que passou, passou, não vou lembrar Assim é o nosso amor É um brilho na escuridão Não há rancor alguma que volte atrás Já passou, já passou, indigente Um vulcão, se envolveu E uma dor que não tem fim Te quero tanto, não há rancor Te quero tanto, não há rancor Te quero tanto, não há rancor Um vulcão, não há rancor Um vulcão, se envolveu E uma dor que não tem fim Te quero tanto, não há rancor Não há rancor, não há rancor Como eu te amei meu bem Como eu te abracei A não ser que você não sabe amar Não sabe o que é o amor Não sei porquê que acabou Se existe amor Vem me ver meu bem Te quero tanto Eu te chamo anjo Por que partiu Seu homem era rancor A meu bem Já passou, indigente Um vulcão, se envolveu E uma dor que não tem fim Te quero tanto, não há rancor louco doit dê do quer dê ok Todo coração ferido, não sei mais quem sou eu Seu amor faz tanta falta, a saudade me bateu Tô limpo, tô jogado, olha só no corpo meu Meu sorriso foi embora, tenta encontrar o seu Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei, o que fazer das noites mal dormidas Vem me ajudar, cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim, repassar de vez a minha vida Todo coração ferido, não sei mais quem sou eu Seu amor faz tanta falta, a saudade me bateu Tô limpo, tô jogado, olha só no corpo meu Meu sorriso foi embora, tenta encontrar o seu Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei, o que fazer das noites mal dormidas Vem me ajudar, vem me ajudar Cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim, repassar de vez a minha vida FEMIX Gravações, esse é moral FEMIX Gravações, esse é moral Acesse rmgravações.com Tudo que faço e que não faço é por amor por você Mais do que eu ninguém ama, duvido e paro pra ver Se eu sou louco, é muito pouco, na frente dessa paixão Venho de lá da saudade, eu venho da solidão A ver minha estrela, o brilho encantado O sonho dourado, vem logo acender Cadê o seu corpo, que eu preciso Cadê seu sorriso, cadê o meu amor, minha vida Cadê você Tudo que faço e que não faço é por amor por você Mais do que eu ninguém ama, duvido e paro pra ver Se eu sou louco, é muito pouco, na frente dessa paixão Venho de lá da saudade, eu venho da solidão Cadê minha estrela, o brilho encantado O sonho dourado, vem logo acender Cadê o seu corpo, que eu preciso Cadê seu sorriso, cadê meu amor, minha vida Cadê você Cadê você R.M. Gravações Hoje eu não tenho hora, pra voltar pra casa R.M. Gravações Vou ficar tomando motilha, nos bares da cidade R.M. Gravações Hoje eu vou beber caixa, com os meus amigos Esquecer você é tudo que eu preciso Hoje o seu amor, tá me fazendo mal Hoje não carrego nada, a não ser tristeza Gaúchi, não deixo em falta nada, aqui na minha mesa Quem é que nunca deu beijão, me chorou por amor Se chorar por brega, brega eu sei que sou Cada um é que sabe o tamanho da sua dor Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez o seu amor Tô toda vendo pra esquecer o amor que me devora Garçom, te peço, por favor, traga a saideira Se o dia vai clareando, eu preciso ir embora Música Ela não pensou em nada, quando me disse adeus Mas não sabia que com ela, que os sonhos me errei Eu vi meu mundo desabar, o céu escurecer Passar as madrugadas pensando em você E acordar sozinho, com a solidão Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez o seu amor Música Eu tô toda vendo pra esquecer o amor que me devora Garçom, te peço, por favor, traga a saideira Garçom, te peço, por favor, traga a saideira E o dia vai clareando e eu preciso ir embora Música Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez o seu amor Música Eu tô toda vendo pra esquecer o amor que me devora Garçom, te peço, por favor, traga a saideira E o dia vai clareando e eu preciso ir embora Música 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 Fênix Gravações, esse é moral Quando eu estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela Assim vou vivendo a vida Com a outra e com ela Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das ruas Mas na verdade eu não sou de ninguém E eu gosto das ruas Música Quando eu estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela Assim vou vivendo a vida Com a outra e com ela Assim vou vivendo a vida Com a outra e com ela Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das ruas Mas na verdade eu não sou de ninguém Música 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 Moça você me pergunta Eu não sei responder Por isso eu fico aqui parado Sem saber por que Música Eu que sempre fui valente De forte sangue quente Não sentia dor Música Moça eu tô sofrendo Música Tô aqui morrendo Música Por um grande amor Música Moça tô meio sem jeito De me declarar Música Por isso eu fico aqui Fico aqui calado Sem saber falar Falar de todos os segredos Moça eu tenho medo Dos meus desenganos E Deus abençoe Moça me perdoou Mas é você que eu amo Música Tá no ar Tá no meu olhar No sol Da luz do luar Tá no meu sorriso Música Tá na cor No beijo de um beijo Afronta nas mãos de Deus É tudo o que eu preciso Música Música Acesse M Gravações Ponto Música 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 Moça tô meio sem jeito De me declarar Música Por isso eu fico aqui Calado sem poder falar Música Falar de todos os segredos Moça eu tenho medo Dos meus desenganos Que Deus abençoe Moça me perdoou Mas é você que eu amo Música Tá no ar Tá no meu olhar No sol Na luz do luar Tá no meu sorriso Música Tá na cor No beijo de um beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo o que eu preciso Música Tá no ar Tá no meu olhar No sol Na luz do luar Tá no meu sorriso Tá no meu olhar Tá no meu olhar Um beijo de um beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo o que eu preciso Fênix gravações Esse é moral Música Música R.M. Gravações Ela já chega bem cedo Me tira do chão Música Faz um chamego e me diz Que sou seu dono Música Faz um jeitinho manhoso De quem nada quer Música No fim eu acabo Seu homem Você Minha mulher Música Assim começa outra noite Paixão e terça Música Dois corpos rolando na cama Gostosa loucura Música Eu nunca pensei Fosse tão bom assim Um cisca de óleo Tomou conta de mim Assim ela entrou de uma vez Nesse peito meio O que é que a gente não faz Por amor Mais do que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Da solidão O que é que a gente não faz Por amor Mais do que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão Música 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 FEMIX Gravações Esse é moral Música 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 Ela já chega bem cedo Me tira do chão Faz um chamego e me diz Que o lei é seu nome Faz um jeitinho manhoso De quem nada quer No fim eu acabo Se eu arrume você Minha mulher Assim começa outra noite Paixão e perdoa Copo rolando na cama Gostosa loucura Música Eu nunca pensei Fosse tambor assim Um fisca de óleo Tô com conta de mim Assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz Por amor Mas o que é que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Da solidão O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão Música Música Legenda Adriana Zanotto Quero ver no seu rosto o meu sorriso alegre Quero esquecer da vida pra viver o amor Lá fora a chuva está caindo e não vai parar Minha vida pode ter fim quando o dia chegar Não precisa dizer nada pra não se arrepender Tem certo momento na vida que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou Cessa pra que o dia não chegue, pois você me encontrou Essa noite você vai ter que ser minha Essa noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Essa noite você vai ter que ser minha Essa noite você vai ter que ser minha Essa noite você vai ter que ser minha Quero ver no seu rosto o meu sorriso alegre Quero esquecer da vida pra viver o amor Lá fora a chuva está caindo e não vai parar Minha vida pode ter que ser minha Minha vida pode ter fim quando o dia chegar Minha vida pode ter fim quando o dia chegar Não precisa dizer nada pra não se arrepender Em certo momento na vida que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou Peça pra que o dia não chegue, pois você me encontrou Essa noite você vai ter que ser minha 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 Essa noite você vai ter que ser minha